No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês algumas montagens que eu fiz com a Start 160, rapaziada. Algumas cores muito iradas, vou deixar aqui na tela, ó, pra vocês me ajudarem a escolher qual cor eu vou pintar a minha Start, certo? Fala, galera! Aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, rapaziada, é dia de escolher uma cor pra Start, certo? Como vocês viram, eu consegui comprar ela no leilão, tô feliz demais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, certo? Dá uma olhada lá que tá muito top. Startzinho de leilão veio muito nova. E eu quero fazer uma cor pra ela exclusiva, rapaziada. Tem a Hornet já, que é camuflada já, muito linda. Tem a XRE também, vou mostrar ela aqui de perto. XRE zona camuflada também. Só que, galera, eu tenho que concordar com vocês, já tem camuflado vermelho demais. Eu gosto muito de vermelho, mas tem outras cores que eu também gosto. A Landa eu sinto saudade, ela tá com esse verde meio pulgado, cara da câmera. Mas se eu diminuir o brilho, olha como fica lindo, ó. Esse aqui é o verde que eu vejo pessoalmente, é o verde bem vivo. Porque o brilho da câmera estoura ela. A Start tá muito originalzinha, eu não gosto de moto original, eu gosto de moto personalizada. E eu fiz umas montagens muito iradas pra vocês escolherem qual cor vai ser ela, certo? Tem camuflado, tem cromo, tem outras cores também. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu quero deixar ela única e vocês que vão escolher dessa vez, galera. Eu tô em dúvida nessas cores. A cor que vocês escolherem, eu vou pintar a Start, certo? Mas pro vídeo não ficar chato mostrando meu rosto, eu vou pegar a Hornet e vou fazer um motovlog aqui. Nunca mais eu andei na Hornet aqui pra vocês no canal, né? Tô pensando aqui, ó. A Hornet vermelha, a Start vai ser outra cor que não vai ser vermelha. Vocês que vão escolher. E a XRE? Será que eu deveria botar outra cor? É ficaria uma moto de cada cor, né? O que é que vocês acham, rapaziada? Eu gosto muito, ficou muito lindo aquele camuflado. Mas vocês acreditam que tem gente que fala que isso aqui é original? Às vezes eu encosto no canto e o cara, caraca, que tá saindo esse modelo novo da XRE? Nossa, eu fico com ódio, rapaziada. Eu fico com ódio da galera que fica dizendo que isso aqui é original. Porque eu tive a criatividade de criar um negócio que deu trabalho pra fazer diferenciado. E o crédito tá indo todo pra Honda. O pessoal achando que é a Honda que tá fazendo a moto assim. Pode um negócio desse? Aí eu penso em botar uma cor tão diferente que ninguém vai achar que é da Honda. Mas também eu não quero deixar um negócio diferente tipo bato apagaiado, sabe? Aquele negócio parecendo sei lá o que. Aquelas coisas que exageraram que o pessoal faz. Eu gosto de uma coisa chamativa, mas bem feita. É tipo isso aqui, ó. É bem chamativo, mas quando ela passa assim de longe parece a rala enorme. Mas quando você olha, ó, que é amuflado. É uma coisa top, rapaziada. Eu não quero aquela coisa ré-papagaiada, não. Então se vocês tiverem ideia pra XRE, deixa aqui nos comentários que eu vou tá vendo a ideia de vocês. Ah, rapaziada. Infelizmente, bateria da Honda descarregou. Então vamos pegar a XRE. Parece uma coisa, né, rapaziada? Então vamos lá, galera. Pra escolher a nova cor da Start. Eu não quero mais vermelha, né, porque vocês já reclamaram bastante que tá enjoado. Então tem algumas outras cores que eu gosto bastante, galera. Eu gosto de azul, roxo, dourado. Também acho legal, mas se for dourado, ouro. Se for dourado normal, já não curto, galera. Dourado da CB300 2010. Aquilo dourado é horrível. Então vamos lá. Eu peguei a Start dessa página aí, ó. CGZeros Club. Então quem quiser seguir lá, peguei de lá a foto. E essa Start aí, rapaziada, ela tá com a frente da Titan. Que é justamente a frente que eu vou botar na minha Start. Então deu pra se basear legal. Então a primeira cor que vai ser, galera, vai ser a Azul BB Cromo, galera. Olha aí como que ela ficaria. Na montagem não dá pra ver o efeito cromo. Mas o efeito cromo seria esse daí, ó. Igual da Hornet que eu disse pra vocês que tinha feito. Que ali é linda. Eu gostaria dessa coisa. Então vocês deixem aí. Azul BB Cromo. Então se vocês acharem mais, se quiser que eu faça, Azul BB Cromo. É só deixar aí nos comentários. A segunda cor, galera, é Azul Royal Cromo, rapaziada. O Azul Royal Cromo é essa cor que vocês viram aí. Com o efeito da Hornet injetada, rapaziada. Viram aí, rapaziada, o Azul Royal que me é top. Eu tava pensando. Se eu fizer o Azul Royal, vai ficar parecendo muito com a Titan, galera. Que é uma cor um pouco enjoada, né? A Titan já vem azul de fábrica. Eu tenho medo da galera confundir esse Azul Royal com azul de fábrica, certo? Mas como vai ser Cromo, vai ficar esse efeito aí que vocês tão vendo, ó. Que é o da Hornet. Eu uso ela como básica e foi a que eu fiz a pintura Cromo. Azul Royal Cromo. Fica muito lindo também, rapaziada. Confesso que eu fico muito na dúvida. Xiii, olha aí o tanto de gente, galera, no grau. Se eu passar direto, galera, aqui tá moiado pro grau. Pensei que ia ter menos gente. Então essa, rapaziada, vai ser a segunda cor. O Azul Royal Cromo, galera. Lindo pra caramba. Agora vamos pra terceira cor, rapaziada, que é o Roxo Cromo. Olha aí como que ela ficaria, galera. Doideira, né, rapaziada, também? Nossa, ficaria linda. Só que qual é o problema do Roxo, que eu não curto dela? O Roxo é a minha última opção. Por quê? Porque o Roxo, ele fica muito morto, rapaziada. Ele mata o Cromo. Um dos motivos de eu querer o Azul BB é isso. Porque ele realça o Cromo. Vai ficar um Cromo bem vivo. O Azul Royal, como é mais escuro, ele já vai matar o Cromo. E o Roxo? Pronto, mata total o Cromo. Fica feio. Não fica feio, mas mata, sabe? Seria assim, ó, o Roxo Cromo no efeito. Fica bonita, é? Mas é a minha última opção. E a minha quarta opção é o Dourado, galera. Tá aí ela, Dourada. Esse Dourado aí fica feio, porque não é no efeito Cromo. Mas olha, se eu fizesse esse Dourado aí, ó, da Hornet, na Star, olha como ficaria linda. Eu não curto muito o Dourado também. É uma das cores que eu menos queria. A minha dúvida maior é entre o Azul BB e o Azul Royal, galera. É a minha dúvida maior desses dois. Eu realmente não sei qual dessas cores eu vou escolher. Eu vou deixar por conta de vocês. Deixem aí nos comentários. Se o Dourado ganhar, se o Roxo ganhar, se o Azul BB ganhar, se o Azul Royal ganhar. Tanto faz, galera. Qualquer um deles eu vou estar fazendo, porque qualquer um deles me agrada. Uns mais, outros menos, mas qualquer um é suficiente. E eu ainda acabei esquecendo duas opções, que é o camuflado azul. Olha aí, rapaziada, como que fica. Top demais, né? E o camuflado azul com branco e preto também fica muito da hora. Então são mais duas opções, que é o camuflado já a marca do canal, né? Se vocês gostarem, eu também posso estar fazendo. Muito da hora. Então escolha aí, galera, qual que vocês preferem. Pra ver a Start, nossa nova moto do canal de leilão. Logo mais a gente vai estar pintando. Escolha aí que eu quero comprar o material, porque demora a chegar. E a gente vai estar pintando ela, deixando muito top, certo? Os vídeos de grau estavam meio parados, então nunca mais eu fiz. Dormiu. Aí nunca mais eu fiz vídeo de grau, rapaziada. Porque tá parado, nunca não. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera. Valeu! Fui! 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 Fui!